Se eu não puder te esquecer Quanto dizer numa flor Manda uma estrela avisar Que o velho amor acordou Se não puder me esquecer Basta dizer por aí Quando você sussurrar Meu coração vai ouvir Esquecer difícil E mais ninguém é capaz Se amou um pouquinho Esquecer você nem pensar E quando eu tentar Que eu morra sozinho Se eu não puder te esquecer Manda uma estrela avisar Que o velho amor acordou Se não puder me esquecer Se não puder me esquecer Meu coração vai ouvir Esquecer Se não puder me esquecer Se não puder me esquecer Uma semana sem você E eu aqui lutando Se não puder me esquecer Se não puder me esquecer Se não puder me esquecer Exatamente Se não puder me esquecer Se não puder me esquecer Se não puder me esquecer Olha aqui, que espécie de amor você me deu, me fez gostar assim esquecer, me fez acreditar sem merecer. Olha aqui, pintamos de aço nossas paredes, deixou minha esperança toda vez, depois tirou a cor do meu viver. Aqui todas as paredes são azuis, aquela mesma cor que escolhemos, tudo ainda está do mesmo jeito, apenas seu amor que hoje é mês. Me resta uma saudade sem igual, massa de cigarro em caracol, o gosto do seu corpo está na boca, seu cheiro ainda está no meu lençol. Eu vivo pela estrada, com um caminhão nos braços e alguém no coração. Meu amor é dividido, porque eu morro por ela, e vivo pelo caminhão. Dois amores diferentes, mas com eles me completa, eu não vivo em abandono. No calor de uma cabine, ou nos braços de quem amo, sou feliz até no sono. No calor da estrada, quase sono lento, qualquer sombra eu encosto, a pensar em quem eu gosto, vou sonhar no acostamento. A noite chega, a saudade aumenta, agarrado no asfalto, se possível para o alto, pela marca do oitenta. Sozinho pela estrada, escutando a voz do vento, no espelho a refletir. Mal começo uma viagem, eu já penso no regresso, e nem terminei de ir. Mesmo assim eu vou seguindo, com cuidado redobrado, quando a estrada se erventeia. Caminhão é assim mesmo, vai saindo pela estrada, vai entrando pelas veias. No calor da estrada, quase sono lento, qualquer sombra eu encosto, a pensar em quem eu gosto, vou sonhar no acostamento. A noite chega, a saudade aumenta, agarrado no asfalto, se possível para o alto, pela marca do oitenta. Eu não sei por que brigamos, por simples motivo qualquer, você tem ciúme de mim. Diz que ano outra mulher, diz que os homens são poucos iguais, não merecem a esposa que tem. Amam sempre a pessoa errada, e despreza quem lhe quer bem. Se chego tarde em casa, você vem cheirar minha roupa, Pra ver se tem algo estranho, e então você fica louca. Mas eu que sou quem eu sou, tão esposo, amigo e fiel. Nem assim você dá valor, nesse anjo que lhe caiu do céu. Você reclama demais, não confia nesse seu marido. Quem sou eu, coidadinho de mim, para ter outro amor escondido. Você reclama demais, não confia nesse seu marido. Quem sou eu, coitadinho de mim, para ter outro amor escondido. Quem sou eu, coitadinho de mim, para ter outro amor escondido. Quem sou eu, coitadinho de mim, para ter outro amor escondido. Quem sou eu, coitadinho de mim, para ter outro amor escondido. Estudar o filho foi um compromisso, e ele assumiu com o carro de boi. Se hoje eu tenho um carro bonito, com luxo e conforto, rodando macio, correndo na estrada, com porte de nobre. Herança sublime de um carro cansado, um carro de boi, de cheio empoerado, também não esqueço meu berço de pobre. Comparo a história que acabo de ouvir, com a minha história, o começo da vida, desperta no peito uma dor que me mata, enquanto a lembrança do passado regrada, trazendo a saudade da infância querida. Meu Deus, se eu pudesse voltar, pelo tempo buscava depressa. O carro de boi, e o meu velho pai, carreirando na estrada. Seria tão bom se meu tempo voltasse, não teria preto, correndo na face, mas sei que de tudo não resta mais nada. O que me consola é saber que existe, escolas iguais por aí, certamente. Pessoas que têm um diploma na mão, verão que é certa a minha afirmação, que o gado de boi diplomou muita gente. Toda vez que o amor acaba, a casa desaba, em cima da gente, nada presta, nada mais existe, só um casal triste. Quem nunca se entende, se em casos como esse, é o homem que se vai. Nós estamos desse jeito, tudo está desfeito, e seu homem sai. Errados dirá o povo quando eu sair, mas que fazer se hoje não a quero? Errados, nós dois seremos muito perseguidos. Se não deu certo nossa vida como amantes, vamos tentar mais uma vez como amigos. Se em casos como esse, é o homem que se vai. Nós estamos desse jeito, tudo está desfeito, e seu homem sai. Errados dirá o povo quando eu sair, mas que fazer se hoje não a quero? E se você não tem mais amor por mim? Errados, nós dois seremos muito perseguidos. Se não deu certo nossa vida como amantes, vamos tentar mais uma vez como amigos. Errados, nós dois seremos muito perseguidos. 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 E tem muitos perigos que nos seguidores em missão. Todos que enxergam claramente Que respiram livremente Pode dar graças a Deus Todos que trabalham com ardor Mesmo um pobre lutador Já cansado como eu Podes compreender que é feliz Porque confia E agradece a Deus Pelo pão de cada dia Que ajuda o semelhante Nesta luta que conduz Estende o ombro amigo Ao irmão que leva a cruz Sempre Procure ser bom filho de Jesus Sempre Procure ser bom filho de Jesus Vinte anos de silêncio Esperança e solidão Sem usar palavra alguma Com medo de ouvir o não Vinte anos de segredo Que faz eu em minha vida Sem contar o meu segredo A você minha querida Vinte anos sem um gesto Uma palavra sequer Escravo do seu encanto De seu fascínio mulher Vinte anos que passaram Qual se fosse uma prisão Sem dizer qualquer palavra Com medo de ouvir o não Vinte anos que passaram Resolvi falar em fim Mas você me destruiu E não quis dizer um sim Ontem era uma esperança Hoje é só desilusão Nada queima com mais coisa Que a dureza E a dureza do seu não Não adianta dizer que me ama Não adianta dizer que me adora Não adianta ter um alguém Que nos meus braços Por outro chora Pra que sofrer Lembrando o passado Eu te darei muito amor e carinho Saiba que ele não lembra de ti Enquanto estou vivendo sozinho Eu sei que tudo na vida se acaba Mas meu amor não há de ter fim Só não posso esquecer-me de ti Também te peço Não esqueça de mim Meu amor sempre te dei Mas não consigo esquecer-te querida Somente Deus é testemunha O quanto és pra mim na vida Não me condene por eu insistir Em querer a quem não me quer Sinto em meu peito uma grande paixão Pois não consigo amar outra mulher Eu sei meu bem o amor é tão livre E livre estou pra poder te amar O amor eu sei é tudo na vida E este tudo eu posso lhe dar E este tudo eu posso lhe dar Quando começou nosso amor Você era para mim outra gente Não sei por que razão você mudou Sinto agora que o nosso amor Sinto agora que o nosso amor Cristo está doente Já te dei tudo de mim Muito mais quero te dar Não, 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 meu bem Em minha vida sem você não sou ninguém Não, 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 meu bem Em minha vida sem você não sou ninguém Querida, se talvez me ofendi Se algum dia maltradei seu coração Se algum dia maltradei seu coração Muito mais quero te dar Muito mais quero te dar Não, 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 meu bem Em minha vida sem você não sou ninguém Não, 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 não Em minha vida sem você não sou ninguém. Em minha vida sem você não sou ninguém. Em minha vida sem você não sou ninguém. Me diz como vai ficar. Se o beijo, o desejo que eu sinto, tudo aqui lembra a você. Me diz como vai ficar. Vê suas coisas espalhadas pela sala. Como é que eu vou fazer? Me diz como vai ficar. Se o gosto e o cheiro do teu corpo, tá em tudo bem. Se a música que antes tocava, tá de novo a tocar. Não tem jeito, vejo até seus efeitos. E o meu medo me faz lembrar. Ah, esse amor me devora e descrama meu peito. Me deixa retado e cheio de medo. Todo apavorado, pensando no que vai dar. Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora. É uma situação que não tem quem dê conta. É pau pra dar em flor e do que bate e desmonta. Me diz como vai ficar. Se o beijo e o desejo que eu sinto, tudo aqui lembra a você. Me diz como vai ficar. Se o beijo e o gosto e o cheiro do teu corpo, tá em tudo pelo ar. Se a música que antes tocava, tá de novo a tocar. Não tem jeito, vejo até seus efeitos. E o meu medo me faz lembrar. Ah, esse amor me devora e descrama meu peito. Me deixa retado e cheio de medo. Todo apavorado, pensando no que vai dar. Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora. É uma situação que não tem quem dê conta. É pau pra dar em flor e do que bate e desmonta. Não diga adeus, jamais. Foi no seu olhar que eu vi o amor que um dia eu soube. E descobri segredos do meu coração Na magia de um sorriso eu me apaixonei Nem deu pra pensar, quando eu me dei por conta já estava assim Tomada pela chama ardente da paixão Com a felicidade aqui dentro de mim Não foi o acaso que te pôs no meu caminho Tenho certeza estava escrito em algum lugar Nem sei do tempo que eu andava tão sozinha Você chegou na minha vida pra ficar Me entrego inteira em suas mãos Amar você é bom demais Você ganhou meu coração Não diga adeus, jamais Não diga adeus, jamais Não diga adeus, jamais Não foi o acaso que te pôs no meu caminho Nem sei do tempo que eu andava tão sozinha Você chegou na minha vida pra ficar Me entrego inteira em suas mãos Amar você é bom demais Amar você é bom demais Você ganhou meu coração Não diga adeus, jamais 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 Porque você fugiu de mim Não magoei você Pra me deixar assim Preciso ouvir da sua boca Caindo a minha alma e sentir saudade E não esquecer o que existo Que sou pra você um amor de verdade Ai, porque fugiu de mim E me deixou assim Porque fugiu de mim E me deixou assim Se enganou pensar, meu amor, eu te esqueci Seu beijo da última noite ainda está em mim Se resolver lembrar Eu posso te amar Liga pra mim Preciso ouvir da sua boca Caindo a minha alma e sentir saudade E não esquecer o que existo Que sou pra você um amor de verdade Ai, porque fugiu de mim E me deixou assim Porque fugiu de mim E me deixou assim Se enganou pensar, meu amor, eu te esqueci Se enganou pensar, meu amor, eu te esquecer Se eu peço da última noite ainda está em mim Se resolver lembrar Se resolver lembrar Eu posso te amar Liga pra mim Liga pra mim Liga pra mim Só agora Só agora eu pude ver Só agora eu pude ver Tarde demais que te perdi Que eu deixei Que eu deixei Que eu deixei você sair Que eu deixei você sair A minha vida Difícil admitir Que já não tem o seu amor Que minhas chances já passou Não tem saída Por tantas vezes eu te fiz chorar Ter em teu coração E quando precisou E quando precisou de um bom Eu disse não Agora descobri Que não dá pra voltar atrás Já não tem solução Tarde demais Eu tinha todo o seu amor Entre o meu peito Mas eu não sou o que dá Qualquer a do meu Só hoje eu sei que te perdi Amor não tem mais jeito E o culpado de não ter você Sou eu E o culpado de não tem mais jeito Amor não tem mais jeito E o culpado de não tem mais jeito E o culpado de não tem mais jeito Oh, tantas vezes eu te fiz chorar Ter em teu coração E quando precisou de um bom amigo Eu disse não Agora descobri Que não dá pra voltar atrás Já não tem solução Tarde demais Eu tinha todo o seu amor Dentro do meu peito Mas eu não soube dar o amor Qualquer vez Só hoje eu sei que te perdi Amor não tem mais jeito E o culpado de não ter você Sou eu Eu tinha todo o seu amor Dentro do meu peito Mas eu não soube dar o amor Qualquer anel Só hoje eu sei que te perdi Amor não tem mais jeito E o culpado de não ter você Sou eu Eu tinha todo o seu amor Ou eu tinha todo o seu amor Que não cria A CIDADE NO BRASIL Faz muito tempo que eu te quero Faz muito tempo que eu te espero Faz muito tempo que eu não sei o que eu vejo ter Faz muito tempo que eu vi você dizer adeus A minha vida mudou tanto ultimamente Não sou mais o mesmo dia antigamente As decepções do mundo me trouxeram tanta dor Veri o fundo na alma e levou o que era amor E todo esse tempo eu sofri demais Tentando te ver de novo buscar a minha paz Sentir esse corpo bonito bem perto de mim Tentar arrancar do peito essa dor que não tem fim Por isso quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração A minha vida mudou tanto ultimamente Não sou mais o mesmo dia antigamente As decepções do mundo me trouxeram tanta dor Veri o fundo na alma e levou o que era amor Em todo esse tempo eu sofri demais Preciso de ver de novo buscar a minha paz Sentir esse corpo bonito bem perto de mim Entrar, arrancar do peito esta dor que não tem fim Por isso quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Por isso quebra esse gelo do meu coração Onde estão aqueles olhos? Dois faróis da madrugada no meu quarto escuro Onde estão aqueles olhos? Que falavam só de amor Estrelas que eu vi brilhando e não sei a cor Onde estão aqueles olhos? Que eu busco pelo mundo afora Quando amanhecer o dia o sol levou embora Onde estão aqueles olhos? Onde estão aqueles olhos? São castanhos que eu amei São castanhos que eu amei São azuis, são azuis, verdes negros eu não sei São castanhos que eu amei Onde estão aqueles olhos? E eu busco a ver o mundo afora Quando amanhecer o dia o sol errou embora Onde estão aqueles olhos que eu trago na imaginação Seu brilho invadiu meu quarto e meu coração São azuis, são azuis, verdes negros eu não sei São castanhos aqueles olhos que eu amei São azuis, são azuis, verdes negros eu não sei São castanhos aqueles olhos que eu amei Me envenena com seus beijos e carícias Me envenena pra depois vir me dizer Que esse caso de amor é impossível Não me ama e só quer curtir e prazer Nada mais, nada mais Sou apenas um homem, um amante em sua cama Nada mais E depois chora Suas palavras desabando no segundo Tantas mentiras, solidão é o nosso mundo Tantas vazias, sem sentido e sem amor Caio na real Caio na real Daqui a pouco eu visto a roupa e vou embora Pra nunca mais me procurar este é a hora Meu coração já não suporta o mesmo mal Meu coração já não suporta o mesmo mal Me envenena com seus beijos e carícias Me envenena pra depois vir me dizer Que esse caso de amor é impossível Que não me ama e só quer curtir e prazer Nada mais, nada mais E sou apenas um homem, um amante em sua cama Nada mais E depois chora Suas palavras desabando no segundo Tantas mentiras, solidão é o nosso mundo Tantas vazias, sem sentido e sem amor Cai na real Cai na real Daqui a pouco eu visto a roupa e vou embora Pra nunca mais me procurar este é a hora Meu coração já não suporta o mesmo mal Cai na real Cai na real Daqui a pouco eu visto a roupa e vou embora Pra nunca mais me procurar este é a hora Meu coração já não suporta o mesmo mal Eu não suporta o mesmo mal Eu não suporta o mesmo mal Eu não suporta o mesmo mal Tentei, mas foi inútil por alguém em seu lugar Você marcou demais Você me fez sonhar Ficou pra mim Ficou pra mim só a saudade Cadê você que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez Ou se alguma vez ouviu seu coração Pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando Dizendo te amo Amor Amor Voltei pra ficar Saiu da minha vida Levou a minha outra metade E tudo que tudo E tudo que passamos juntos Ficou pra mim só a saudade Cadê você que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração Pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando Dizendo te amo Amor Voltei pra ficar Cadê você que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração Pedindo pra voltar Pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando Dizendo te amo Amor Voltei pra ficar Cadê você que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração Ou se alguma vez ouviu seu coração Pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Como você chegando Tanto tempo sozinho Isso não é brincadeira Não é brincadeira Terça-feira é muito pior É difícil ficar sem você Já é quarta e o sol Eu começo a viver Vem chegando Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama Se ama, se ama, se ama E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo certo eu e você No paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar E o desejo de novo em meu peito Acende a vontade E pegar o telefone E pegar o telefone E dizer Amor e saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama Se ama, se ama E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo certo eu e você No paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta No domingo a gente volta A chorar E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo certo eu e você Você é o que eu preciso No paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta A chorar No domingo a gente volta No domingo a gente volta A chorar Ah 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 Tchau, tchau.